Informativo São Tomé Notícias Oferecimento Pousada Arco-Íris Tradição, charme e qualidade A melhor pousada da cidade Noel Supermercados, sempre pensando em você Pousada Reino dos Magos Viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras Churrascaria Clube Pesqueiro Fazenda Boa Vista Aliens Palace Hotel, aqui você é o nosso convidado especial Editora Magia das Letras, valorizando cultura e talento O Alquimista Restaurante, sua casa em São Tomé das Letras Quem utiliza a estrada que liga São Tomé das Letras a Três Corações Tem motivos de sobra para reclamar Isso porque o trecho da avenida próximo ao portal da cidade Está completamente cheio de buracos no asfalto Risco para motoristas e motociclistas O problema já vem desde o ano passado Segundo a Prefeitura, a empresa que foi contratada Para fazer o serviço do asfalto da avenida É a responsável pelo conserto Que se comprometeu a realizar o procedimento Para isso, no mês de agosto A Prefeitura fez o aterramento e a cobertura com cascalho Para que a empresa, na sequência, fizesse a cobertura asfáltica Porém, o combinado não foi cumprido E as erosões voltaram a colocar em perigo Quem utiliza o trecho Nossa reportagem passou de carro pelo local E pôde constatar a insatisfação dos usuários da via E flagramos diversos motoristas Cometendo infrações de trânsito Para evitar os buracos Aumentando assim a chance de acidentes A Prefeitura informou Que fará o reparo ainda sem data definida A TV que São Tomé e o Brasil todo vê A TV que São Tomé e o Brasil todo vê A TV que São Tomé e o Brasil todo vê